Música Ela nem liga para a moda Sua alegria está no olhar Quando ele começa a sorrir Vivendo o amor Canta comigo assim E viva o amor A maior riqueza está no olhar E quem sabe viver Sempre é preciso ter alguém para amar Então viva o amor Parece simples, mas vou dizer A vida passa e o coração sabe que o pouco já é Já é suficiente Vivendo o amor Viva o amor, Gordo Pobrieira Segura Alô galera de Montidale e toda a região Aqui quem fala é Rodolfo Pobrieira Cantem comigo Viva o amor Música Eram idosos Filhos cresceram Foram morar Noutro lugar Lado a lado Estão a cantar Vivendo o amor Música Ele não tem Boa visão A força dela Nem varre o chão De mãos dadas De mãos dadas Estão a se olhar Vivendo o amor E viva o amor A maior riqueza está no olhar De quem sabe viver Sempre é preciso ter alguém Sempre é preciso ter alguém para amar E viva o amor Parece simples, mas vou dizer A vida passa e o coração sabe que o pouco já é Já é suficiente Vivendo o amor A vida passa e o coração sabe que o pouco já é Já é suficiente Vivendo o amor E o pouco já é Já é suficiente Vivendo o amor Valeu!